Afinal, será que é uma boa ideia trocar a musculação pelo crossfit? Não! Bom, meu nome é Carla Basílio, esse é o 12º e último vídeo da série Mulher Consciente, Corpo Sarado. Nesse vídeo eu vou responder essa dúvida que é tão comum. E se em algum momento você já se perguntou isso, deixe o seu like nesse vídeo, com certeza ele vai ser muito esclarecedor pra você. E compartilha com seus amigos, principalmente com aqueles que fazem crossfit, não é mesmo? É claro? Gente, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que eu acho uma verdadeira idiotice essa rixa, essa briguinha que existe entre quem faz crossfit e quem faz musculação. Cada um defendendo o seu esporte como se, nossa, só essa atividade prestasse. E não é bem assim. Eu não sou dessas. A rigor! Eu já falei disso em outras oportunidades aqui no canal. E normalmente quem fica pregando muito uma coisa, quem acha que só aquilo que ele faz ou ela faz funciona, normalmente essa pessoa não tem muita segurança do que ela tá fazendo, né? E precisa dessa confirmação externa. Por isso se torna uma pessoa tão chata, tão insistente. Praticamente se torna testemunha de crossfit e testemunha de musculação. É tipo aquilo, né? Posso pregar a palavra do crossfit pra você? Posso pregar a palavra do fisiculturismo, né? Que o santo Arnold dizia? Ai, gente, pelo amor de Deus, não dá, né? Agora tem um porém, né, gente? Quando as pessoas vêm me perguntar se elas podem substituir musculação pelo crossfit, normalmente elas estão esperando obter o resultado de musculação no crossfit. E isso, infelizmente, eu já te adianto, não vai acontecer. Então, o crossfit é conhecido como esporte especializado em não especializar. Na própria costila do crossfit, tem uma série de capacidades físicas que você pode aprimorar quando você faz os treinos de maneira consistente. E que capacidades seriam essas, né? Força, resistência cardiorrespiratória, resistência muscular, flexibilidade. Vou pegar a minha colinha aqui, porque eu não sou obrigada a decorar tudo isso. Velocidade, potência, coordenação, agilidade, equilíbrio e precisão. Ou seja, o objetivo, né? A ideia principal desse esporte não é que você fique com um glúteo maior, que você fique com a coxa maior, né? Que você tenha uma hipertrofia acentuada. O objetivo principal é melhorar a sua capacidade de trabalho, né? Que você se torne um sujeito, né? Uma mulher ou uma pessoa mais fitness. Ai, que delícia! A hipertrofia que pode vir a acontecer acaba sendo uma consequência, já que os treinos são intensos, né? E trabalham força também, mas não só a força. E eu digo que pode vir a acontecer porque a hipertrofia é multifatorial. Ela depende também da sua alimentação, do seu sono, dos seus hormônios, enfim, de um monte de coisa. Então, se você busca um ganho de massa magra moderado, o crossfit pode sim te atender. Sem problema nenhum. Você treinando três vezes por semana, provavelmente você vai atingir esse objetivo de uma hipertrofia ok. Agora, se você visa uma hipertrofia mais acentuada, né? Principalmente de glúteo ou de alguma outra parte específica, a musculação continua sendo a atividade mais indicada, porque é muito mais fácil de você conseguir manipular as variáveis da musculação para esse objetivo. E agora, entram duas questões que com certeza as pessoas vão falar nos comentários e eu já sei, né? A primeira é, ah, mas Carla, eu vejo um monte de gente no Instagram que faz só crossfit e a pessoa é sarada, é muito musculosa e tudo mais. Primeiro, você não sabe o que essa pessoa fez durante toda a vida dela, né? A musculação é muito mais antiga que o crossfit, gente. Então, tem gente que fez musculação durante anos e aí depois migrou para o crossfit, né? Ela já tinha uma base, um corpo, né? Já tinha uma quantidade de massa magra suficiente para se aprimorar depois no crossfit e continuar com o corpo musculoso, definido e tudo mais. E normalmente quem fala isso tem como parâmetro atletas. E atletas geralmente fazem musculação e crossfit, né? Os atletas de crossfit fazem musculação e crossfit, sendo muito bem assessorados para que respeitem o descanso, respeitem a intensidade. E ainda assim, muitos deles se lesionam várias vezes. Enfim, não é um bom parâmetro para uma pessoa comum que está prezando não só estética, mas também qualidade de vida e tudo mais. Sem contar, gente, que assim como acontece no fisiculturismo, os atletas de crossfit também usam arabolizantes e tudo mais. E a recuperação, o resultado, tudo vai ser muito diferente de uma pessoa que não usa nada. E a segunda coisa que é muito comum de acontecer é assim, é aquela pessoa que entrava na academia, aí fazia duas semanas de musculação, saía. Aí ficava três meses sem fazer, depois voltava e saía, voltava e saía. Aí depois foi para o crossfit, se encontrou no crossfit, adorou, passou a ter consistência. E aí dentro das boxes existe uma cultura da alimentação paleo, da dieta paleo. Então a pessoa foi lá, melhorou a alimentação dela, e aí ela vem me dizer que o crossfit dá muito mais resultado que a musculação. Minha filha, não é isso. O que acontece é que você passou a ter consistência. E se o crossfit foi atividade que te ajudou a ter consistência, faz crossfit. O que não dá é para as pessoas fazerem a musculação mal e porcamente e quererem ter um resultado maravilhoso. Isso nunca vai acontecer. Se você se dedicar aos treinos de musculação, você vai ter um resultado em termos estético melhor do que no crossfit. Porém, se é o crossfit que te dá essa motivação, se você gosta de uma certa competitividade, se você precisa desse estímulo em grupo, o crossfit certamente é a atividade mais indicada para você. No mais, ainda que você seja rata de academia, goste muito de musculação assim como eu, eu super recomendo que você vá fazer uma aula experimental em alguma boxe perto da sua casa, ou tem algumas que oferecem até uma semana de aula experimental para você experimentar vários tipos de treino. E é para você conhecer e ter a sua opinião, né? Não ficar com a opinião formada de quem odeia crossfit ou de quem ama e acaba sendo chato com isso. Hoje em dia eu tenho feito de um a dois odds de crossfit, né? Que é workouts of the day na semana, sendo orientada pelo Rafa Lundi a fazer isso. Ele que monta os treinos e toda semana ele muda os treinos justamente para não interferir na minha recuperação. Então, assim, essa questão de conciliar a musculação com crossfit é tema até para um próximo vídeo, que com certeza muita gente tem dúvida sobre isso. Bom, e se você gostou desse conteúdo, se ele fez sentido para você, se ele esclareceu as suas dúvidas, deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou. Curte esse vídeo e não deixa de compartilhar com seus amigos crossfiteiros, tá bom? Beijo grande e arrasa nos treinos, seja ele qual for. Música 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 Música